E lavadeiras, ei, ei, lava, lava, limpa o sujo, limpa a sujeira, lava, lava a lavadeira na barranca da riveira. Nas trouxas que hoje vocês tronceram, tem pano de toda cor, sujo que parece pano de chão, não é? E pra deixar eles alvinhos, tem que ter coragem, coragem de um leão, e isso a gente traz no peito, não pode faltar não. E se a prósia é sobre coragem, presta bem atenção na história que aconteceu. José, um homem de coragem, justo e temente a Deus como ele só, sujeito de palavra, ele não corria da raia não. Poxa mulher, para com isso, tô ficando encabulado. Pare de bobeira, José. Quando tava pra casar comigo, por causa de um desacerto, quase que desfez o trato. Mas colocou a cabeça no travesseiro e escutou a mensagem que vinha do céu. E o anjo lhe disse assim, José, não tenha medo, pode assumir Maria. O menino que está por vir, vai coroar a tua fé. Você, ela e o menino formarão a família santa de Nazaré. Ó meu menino Jesus Na noite desse Natal São as estrelas brilhando no céu Do seu amor um sinal Em toda casa alegria Seja pra todos igual Brisa de flor perfumando o jardim Chuva de amor no quintal E nessa noite feliz Noite de paz e amor Noite de paz e amor Todos veremos no céu A estrela do Salvador Te peço, menino Jesus Te peço, menino Jesus Ponha na mesa de alguém Porque se alguém Sempre quis e não tem Felicidade também E nessa noite feliz E nessa noite feliz E nessa noite feliz Noite de paz e amor Noite de amor Todos veremos no céu Todos veremos no céu A estrela do Salvador Te peço, menino Jesus Te peço, menino Jesus Te peço, menino Jesus Ponha na mesa de alguém Ponha na mesa de alguém Porque se alguém Sempre quis e não tem Felicidade também 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 Aplausos Um clima de sonho se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se falar Os desconhecidos irão se abraçar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido Pro papai do céu Se a gente é capaz de espalhar a bequinha Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso dizer e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz porque só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Natal todo dia Natal todo dia Bem mais que tudo, ó José Ensino-nos a amar quem nasceu em Nazaré E se faz pão Toda missa lá no altar José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria Que não falte em nossas vidas Este pão que vem do céu Que nasceu com a comida Que teu trabalho lhe deu Vem ajudar-nos, José Ensina-nos outra vez A receber com mais fé O pão que Jesus se fez José, homem de fé Trabalhou com a família de Nazaré E para a família de Nazaré José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia Para não faltar o pão Lá no lar da Virgem Maria Que cresçamos todos juntos Com esse pão que vem do céu Ei, lava, lava a lavadeira Limpa o sujo, limpa a sujeira Lava, lava a lavadeira Na barranca da Ribeira Nas trouxas que hoje vocês trouxeram Olha só o que descobri Era só o que nos faltava Uns lápis de colorir Deve ter sido os meninos Não sabem onde põem as coisas Os gaiatos sem juízo Era só o que me faltava Eles vêm pequenino Nascem, cabem na palma da mão Mas quando crescem E vira gente 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 Que é boa demais Gente de primeira Gente Gente Que é bom demais Jesus, você vai cair, meu filho Esse menino sempre aprontando Eita, menino levado Calma Respira Respira Fala Bença, mãe Deus te abençoe Bença, pai Deus lhe abençoe, meu filho Pois é Já não basta ter pedido você Naquela procissão E daquela vez que você foi lá Para a sinagoga Junto com os doutores da lei Meu Deus Que medo Mais cedo Peraí Tá errado aqui Sua mãe tem mais jeito José Sempre Mulher tem mais jeito Confesso isso Ai, todo descabelado Menino Mas tira boas notas Lá na escola de Nazaré Aplicado esse meu filho Calma 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 Não fica nervoso Quase que caiu Se rala todo Não adianta falar com você, né Senta aqui Sente aqui, meu filho Sente aqui O que vocês estão fazendo aqui? A gente está contando uma história bonita demais Para esse povo aqui Olha o tanto de gente Sabe qual é a história? Não, qual é? A história do seu nascimento Falando nisso, como é que foi o meu nascimento? Se a prosa é sobre você, menino Preste bem atenção Tudo que aconteceu Olha lá Depois De procurar teto que nos acolhesse Só achamos dormida Olha como está escrito por Lucas aqui Calor e comida Com os bichos lá no curral E eles te acolheram tão bem, Jesus Mas tão bem Sabe por que? A cidade estava bem cheia Como está esse santuário aqui Bem cheia E ninguém podia dar atenção A dor alheia Mas ali Junto do boi e do jumento Junto da vaquinha e da ovelha Amparei a tua mãe A fez deitar com todo jeito Pois estava chegando a sua hora Mas lá fora A noite Era escura Era fria Mas ali debaixo do improvável teto Não faltou calor e afeto Para você, meu filho E no colo de sua mãe E sua mãezinha A luz do céu Se fez presente E veio você, menino Eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar E te adorar com tudo que sou E te render glória Aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti Eu estarei Pois tu és meu refúgio Oh Deus Oh Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Adorarei A ti eu canto glória Aleluia 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 Eu preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Me esconder em Teus braços, ó Pai Toda minha alma desejo a Ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia, 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 aleluia Mas não por nossa força Mas pela força divina Pela força celeste Foi mesmo Lava, lava a lavadeira Lava, lava a lavadeira Na barranca da Ribeira Eu tô vendo uma manchinha aqui, ó Lava, lava a lavadeira 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 E a lavadeira E a lavadeira Pela, lava a lavadeira Lava, lava a lavadeira Obrigado. 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 Aplausos Percebem, lavadeiras? Tudo isso é Natal. Percebeu, meu filho Jesus? Percebimos, sim. Mas lava, lava a lavadeira. Limpa o sujo, limpa a sujeira. Lava, lava a lavadeira na Barranca da Ribeira. Nas trouxas que hoje vocês trouxeram Tem roupas de toda cor, não tem? Tem roxo, tem azul Tem vermelho Tem verde Tem lilás Num colorido que é bonito de se ver É igual o povo que Deus pôs no mundo Tem os pretos lá da África Os amarelos lá da China Os amarronzados e os branquinhos Mas fala sério, né? Quando tá separado é tudo tão sem graça Mas quando junta Combina demais Espera aí Havia alguém a mais naquela noite fria e escura do meu nascimento? Bem, se a prosa é de gente diferente e combina Peça bem atenção na história que aconteceu Na mesma hora em que você, menino de luz Veio ao mundo Olha lá como o Lucas escreveu No mesmo instante Uma coisa linda se deu Uma estrela gigante Gigante Brilhava lá Como um farol Surgiu E ficou paradinha Aluminando o lugar Igual aquela estrela ali em cima? Ah sim, sim Como aquela estrela ali Isso, meu filho Isso Mostrando que ali havia um presente do céu Um presente do céu Depois então foi só festa, lavadeiras Só festa Porque via aquela estrela Mas tão luzidia Tão luzidia Que quem olhava pra aquela estrebaria Sentia, sabe o quê? A força de Deus Pois é, meu filho A força de Deus Os pastores Os pastores Trouxeram presentes Alguns trouxeram leites Outros Lã E você, menino Menino da palha Um chamava o outro Vinha cantando só pra te ver Uns batiam o sino Outros corriam alegres Não tinha mais medo Nem sombra Mas tinha algo de sobra Muita coisa de sobra Sabe o que era? A esperança, meu filho Não havia mais medo Afinal, ali No curral iluminado Numa caminha de palha Você, menino Dormia E de vez em quando Sorria O sorriso de Deus, lavadeiras Era o sorriso de Deus Para toda a humanidade Por isso Aquela noite mudou As horas E os dias De todo o mundo O povo que andava descrente Saltou de contente Pois você, menino Das palhas Estava entre nós E o que mais aconteceu Naquela noite? Meu filho Foi tanta coisa linda Que aconteceu Mas uma coisa Foi surpreendente Você, Jesus Era um presente Tão grande Mas tão grande Que não era só Pra um punhado de gente Igual tá aqui, não Era pra terra Inteirinha Então não demorou Muito E lá de longe Mas muito longe Pensa de um povo Que veio de longe Vieram os três reis magos E cada um Com seus presentes Tinha ouro reluzente Tinha incenso Fumaça pro céu E tinha até uns remédios Pra curar a ferida Da alma E esse joelho seu Que vive ralado também Tinha também Povo cheio de carinho Pra te dar Meu filho Sabe? Era muita gente Diferente Os presentes Que eles trouxeram Eram diferentes Eles eram diferentes Mas igual Era a certeza De que em você Menino das palhas A história da humanidade Ia recomeçar Bem José Já começou Mas nós temos que terminar Melhor Jesus Lava, lava a lavadeira Limpa o sujo Limpa a sujeira Lava, lava a lavadeira Na barranca da ribeira Lava, lava a lavadeira Lava, lava a lavadeira Limpa o sujo Limpa a sujeira Lava, lava a lavadeira Na barranca da ribeira Então Jesus Gostou de escutar um pouco Do seu nascimento Meu filho? Gostei sim Bem Maria Já está na hora De levar o menino Pra escola de Nazaré Visitar aquelas sinas congas Fazer nossas tarefas Todas meu filho A carpintaria está lotada De serviço pra gente fazer E vê se não vai ralar mais Esse joelho Em Jesus Por favor Se você pensa que acabou Digo Tá enganado A vida É igual Trote de roupa Cada dia vai um bocado Essa história Contada e cantada Ai Serve pra vida animar O menino das palhas Já veio E vai voltar a tornar Até que um dia Nós tudo Posso fazer dessa terra Um bom Um santo lugar Vai Lugar de paz De pão e justiça Lugar de criança Brincar De adulto ter casa E trabalho Lugar de velho descansar Lugar De Deus morar junto Sem precisar se preocupar Lugar Da gente que canta Que canta O quanto que crê Lugar do Natal Todo dia Lugar da Sagrada Família Lugar da minha Da dela E da sua família Né não? Lugar É Lugar do Natal É